Olá pessoal, meu nome é Janine e eu tô aqui para lembrar vocês que a KPMG criou uma sequência de vídeos para te ajudar com a sua declaração de Imposto de Renda. Se você ainda não viu, você consegue acessar todos os vídeos por meio do app KPMG Brasil. Além desses vídeos, a gente também tem o recurso da DRI, que é a inteligência artificial criada pela KPMG e pelo seu time de impostos. Ela está preparada para te ajudar com as deduções aplicáveis na Declaração de Imposto de Renda. Vale lembrar que o prazo para a entrega da Declaração de Imposto de Renda se encerra amanhã, às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos. Se você tiver algum saldo de imposto apurado na declaração a pagar, você também precisa fazer o pagamento do valor à vista ou da primeira parcela até amanhã. Então, não deixa para os últimos minutos, porque pode ser que você não tenha tempo para efetuar o pagamento do imposto, considerando o horário da sua instituição financeira. Além disso, vale a pena a gente lembrar que existe uma multa pelo atraso na entrega. Essa multa de 1% ao mês, ela é calculada sobre o valor do imposto devido. Existe um valor máximo de 20% e um valor mínimo de R$ 165,74. Se você não tiver todas as informações para preparar a sua declaração, para entregar com a informação completa, tente coletar o máximo possível das informações, prepare a declaração e cumpra o prazo da Receita Federal. Com isso, você consegue evitar a multa pelo atraso na entrega. E depois, com todas as informações em mãos, você pode completar a sua declaração e entregar uma declaração retificadora junto à Receita Federal. Essas foram as nossas dicas. Espero que tenha ajudado e até o próximo ano.